Não procura fazer nada, menino. Dia todo procurando a tentação, procurando conversa. Ah, me deixe. Meu café aqui é assim mesmo, ó, é. Meu café no cuador, porque eu sou antiga. E quem quiser que me diga alguma coisa, porque minha lei é seca. Não estava com saudade de mim? Estou voltando, vai ter que aturar minha natureza. Estou virada, hein? Virada com o Júnior! Se prepare! Júnior!